O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, negou o recurso da defesa de João de Deus para tentar soltar o médium. A polícia voltou à casa do Inácio de Loyola, levando uma das mulheres que denunciam o médium de abuso sexual. Os policiais civis voltaram à casa do Inácio de Loyola, em Abadiânia. Eles ficaram por cerca de 20 minutos num dos cômodos onde João de Deus fazia os atendimentos individualizados. O cinegrafista Luciano Rodrigues fez com exclusividade imagens do local. A entrada é por uma porta de vidro. Há uma sala de espera com algumas cadeiras. Na sequência, vem a sala e o banheiro. Não há uma divisória entre os ambientes. Mas quem está na sala de espera não consegue ver o que acontece na sala e nem no banheiro. Apenas algumas mulheres vinham aqui para o interior dessa sala. Ela tem uma poltrona e também esses sofás. Era aqui que João de Deus fazia as consultas e também os tratamentos espirituais. E segundo os relatos das vítimas, era nesse mesmo local que aconteciam os abusos sexuais. Entre muitos documentos apreendidos, os investigadores encontraram recibos de custos superiores, que segundo a força-tarefa, eram pagos pelo médium a algumas das vítimas. Uma das mulheres que se sentiram abusadas por João de Deus, trabalhou na casa Dom Inácio de Loyola e afirmou que essa prática era comum. Na terça-feira, os policiais também revistaram a casa de João de Deus em Abadiânia e saíram carregando esta mala com armas e dinheiro. As cédulas estavam escondidas no fundo falso deste guarda-roupas. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. R$ 405 mil em moedas nacional e estrangeiras, além de cinco armas. A origem do dinheiro nós saberemos só na hora que concluir a investigação por parte do laboratório de lavagem de dinheiro. E a questão do armamento, a princípio ele vai responder pela posse. E a questão também da arma raspada terá uma qualificação diferenciada. Dois funcionários da casa Dom Inácio, que trabalhavam diretamente com o médium, foram ouvidos na Delegacia de Investigações Criminais em Goiânia. Para a polícia, eles negaram ter conhecimento de abusos sexuais cometidos por João de Deus. A defesa do médium teve mais uma derrota no judiciário. Nesta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus para soltar João de Deus. A decisão foi do ministro Nefe Cordeiro. Ele entendeu que o fato de João de Deus ter demorado para ser localizado e a movimentação com urgência de altos valores indicam risco de fuga. A defesa de João de Deus vem negando todas as acusações e ainda não comentou a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Obrigado.